Carlos Maier não esconde a felicidade em chegar na lavoura e ver a plantação já amarelando. Faltam poucos dias para começar a colheita da soja. Os pés cresceram, ficaram fortes e as vagens estão bem preenchidas. E tudo indica uma boa produção, com qualidade acima da média. Tivemos até em alguns momentos algum excesso de chuva, algumas questões sanitárias, como nas regiões altas, com a questão do mofo branco começando a querer atrapalhar, mas o produtor de imediato já fez o controle, eu acredito, com boa efetividade. Então nós temos lavouras muito bem estabelecidas, formadas, com granação total. Eu acredito que esse ano o Estado de Goiás vai ter uma outra super safra, muito devido à competência dos produtores e à ajuda do clima, sem dúvida, que foi favorável mais uma vez. Nessa safra, o produtor cultivou 1.900 hectares de soja. 500 hectares no município de Silvânia, na região da Estrada de Ferro, e 1.400 em Jaraguá, no Vale do São Patrício. O que chama a atenção é a média da produtividade das áreas cultivadas nessas regiões. Nós temos aí uma projeção de colher em torno de 100 mil sacas para a região de Jaraguá, em torno de 25 mil sacas para a região de Silvânia, sendo que a gente cultiva bem mais, em torno de 1.400 hectares em Jaraguá, em torno de 500 hectares em Silvânia. Alguns fatores contribuem para essa excelente produtividade na região do Vale do São Patrício. Jaraguá está a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar, e o calor por aqui é bem mais intenso. Pela fisiologia da soja, eu não tenho dúvidas que as regiões mais quentes, não faltando chuva, logicamente, você tendo um solo estruturado, bem corrigido, elas são mais produtivas. E isso a gente vem vendo ao longo dos anos, sendo que a gente cultiva em regiões como Silvânia, em torno de 900 a 1.000 metros, e em Jaraguá, em torno de 600 metros. Para a soja, a gente tem tido uma produtividade melhor nas regiões como o de Jaraguá, muito pela condição do calor e luminosidade. A previsão do produtor é de colher 125 mil sacas de soja nesta safra. O aumento da produção nas regiões central e norte de Goiás mostram que o agro está avançando no cultivo da soja. Mas segundo o agrônomo e produtor rural Carlos Maier, as áreas em que a leguminosa começou a ganhar espaço são de pastagens degradadas. O produtor de gado de corte, de leite, vem tendo muitos problemas para fechar a conta. Então, existem muitas áreas de pastagens, pastagens mesmo degradadas, então não é necessário, vamos dizer assim, desmatar e sim implementar ali uma correção de solo, colocar gesso, calcário e essas áreas são áreas de transição, principalmente na região de Jaraguá, o Vale de São Patrício, onde também tem ali hortifruti, como banana, abacaxi, mandioca, só que em pequenas áreas. A soja chega para abranger áreas maiores. O produtor busca aproveitar suas terras de acordo com sua maior rentabilidade, além das questões secundárias, como liquidez, maior facilidade de venda. Com isso, a soja tem mostrado bons resultados. Diante dessa situação, o produtor tem cada vez migrado para essa cultura. Agora, tudo tem um contexto de oferta de outros produtos. O mercado vai ter que se ajustar para melhorar a rentabilidade desses outros produtos para que a gente possa ter uma condição de produção muito mais diversificada, não só soja, não só milho, mas também outras culturas. Para as lavouras semeadas, no mês de novembro, teve chuva na quantidade excelente. Teve sol com calor intenso. O tempo ajudou em praticamente toda a região centro-oeste do Brasil. Isso vai ajudar a segurar bem a projeção da produtividade brasileira, mesmo com a quebra da safra no sul do país. O produtor vai entrar para a próxima safra um pouco mais tranquilo. Nós tivemos essa safra 22, 23 com um alto custo de insumos fertilizantes, com os defensivos também. Tudo foi majorado. Petróleo, no caso do óleo diesel, é um insumo muito importante para o produtor. Já essa próxima safra, nós já tivemos a redução substancial nos preços de fertilizantes e insumos. Então, o produtor vai ter um custo mais adequado, tendo em vista o porquê. A soja estabilizou o preço. Nós vemos praticamente em R$ 150, R$ 160, há praticamente oito meses o mercado não teve uma majoração. Então, o produtor fez a sua parte nessa safra, está produzindo muito bem, teve um manejo adequado, vai produzir bem e com isso ele vai ter uma pequena margem. De acordo com o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, Goiás deverá ter uma safra recorde, com aumento na produção de grãos em mais de 9%. Na safra 2022-2023, a previsão é colher mais de 31 milhões e meio de toneladas. Se essa previsão da Conab se concretizar, Goiás continuará sendo o quarto maior produtor de grãos do Brasil. A safra brasileira de cereais leguminosas e oleaginosas deve alcançar o recorde de 302 milhões de toneladas. É o que mostra o levantamento sistemático de produção agrícola de janeiro, divulgado pelo IBGE. A previsão é quase 15% maior que a safra 2022, onde o Brasil alcançou 263 milhões e 200 mil toneladas. A expectativa é de recorde nas produções de soja e milho. A soja, principal commodity do país, deve crescer 23,4% em relação a 2022, atingindo mais de 147 milhões e meio de toneladas. Com os resultados acima da expectativa nas lavouras de soja, Carlos Maier agora aposta no cultivo da safrinha. Com o atraso da chuva na região, a janela para o cultivo de milho diminuiu, e por isso ele decidiu optar pelo sorgo, que é mais resistente à estiagem, já que a tendência agora é de diminuir o volume de chuva. Ele vai plantar 70% de sorgo e apenas 30% de milho sequeiro. Essa área que nós estamos aqui, nós acabamos plantando ela ano passado, um mês antes do que esse ano, o que vai favorecer o plantio de sorgo. A janela de milho, o ideal é você plantar o milho até o final do mês de fevereiro. Se você entra já para março, o adequado é você cultivar o sorgo. Uma gramínea, os grãos destinados principalmente para a cadeia alimentar dos animais, como rações ou grão mesmo in natura, e também o sorgo é menos exigente em água em relação ao milho e também tem o seu custo de produção menor. Então o produtor esse ano deve expandir sua área de sorgo devido a essa janela estreita para o plantio de milho.